No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo aqui do canal, dessa vez falando sobre Juventus e Milan, um jogo eletrizante cara, aconteceu várias coisas e aconteceu o que a gente achava que não ia acontecer, não teve gol do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo aí no primeiro tempo acabou errando um gol, um pênalti na verdade, como vocês estão vendo aí na tela, ele acabou chutando no cantinho do Donnarumma, deu uma lascada ali com a luva e a bola foi errada. Na sequência disso, o rebite deu uma voadora no peito do maluco ali, foi expulso na hora, Juventus jogou então o jogo todo sem, com um jogador a mais na verdade, o Milan com um jogador a menos e o Juventus não conseguiu aí a vitória, porém conseguiu a classificação. Eles ciscaram, ciscaram, tentaram de diversas formas aí fazer o gol, porém não saiu de forma alguma, não estava querendo sair esse gol, mas saiu aí a vitória, a classificação por conta do gol classificado fora de casa, quando Juventus tinha empatado lá com o Milan na casa do Milan. Então, a Juventus está na final aí da Copa da Itália, beleza galera? Então os lances que vocês deram para mostrar foram esses daí, qualquer dúvida, qualquer sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, MarlonNTG, os links das redes sociais estão aqui abaixo, beleza? Falou galera, um abraço. E aí